Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você confere! Câmara aprova projeto dos combustíveis do futuro. Conta de luz. Consumidores devem pagar R$ 37 bilhões em subsídios em 2024. Mais de 136 mil brasileiros podem ser afetados pelo câncer de intestino até 2025. IBGE registra aumento de vendas no varejo. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, Legislativo Pi. E a fanpage tvalep.oficial. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho